Cai, 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 cai Cacapundara pica, vai na rola menina Senta desse jeito gostoso que me fascina Cacapundara pica, vai na rola menina Cacapundara pica, vai na rola menina Cê tá desse jeito gostoso que me fascina Cacapundara pica, vai na rola menina Cê tá desse jeito gostoso que me fascina Cê tá desse jeito gostoso que me fascina Que me fascina Cacapundara pica, vai na rola menina Cacapundara pica, vai na rola menina Cacapum darapica, vai na rola menina Cê tá desse jeito gostoso que me fascina Cacapum darapica, vai na rola menina Cê tá desse jeito gostoso que me fascina Cê tá desse jeito gostoso que me fascina Cacapum darapica, vai na rola menina Cê tá desse jeito gostoso que me fascina Cacapum darapica, vai na rola menina Cacapum darapica, vai na rola menina Cê tá desse jeito gostoso que me fascina Cê tá desse jeito gostoso que me fascina 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 Que me fascina